Para o projeto Conta-me, Conta-me, eu vou ler O Gato Malhado de Andorinha Senhá, uma história de amor de Jorge Amado, e a editora é Leia. Em torno era a primavera, o sonho de um poeta. O Gato Malhado teve vontade de dizer algo semelhante à Andorinha Senhá. Sentou-se no chão, alisou os bigodas, apenas perguntou, tu não fugiste com os outros? Eu? Fugir? Não tenho medo de ti, os outros são todos uns covardes. Tu não me podes alcançar, não tens asas para voar, és um gatarrão ainda mais tolo do que feio. E olha lá quem és feio. Feio eu! O Gato Malhado riu, riso espantoso de quem se havia desacostumado de rir, e desta vez até as árvores mais corajosas, como o pau-brasile, uns gigantes, estremeceram. Ela o insultou e ele o veio a matar, pensou o velho cão dinamarquês, reverendo o papagaio. Reverendo porque passara uns tempos no seminário, onde aprenderia a rezar e decorar frases em latim, o que lhe dava valiosa reputação de erútil. Fechou os olhos para não testemunhar a tragédia, por duas razões. Por ser emotivo, não lhe agradando ver sangue, menos ainda de Andorinha tão famosa, e por não desejar servir como testemunha se o crime chegasse à justiça. Massada sem tamanho, tendo de decidir em dizer a verdade e arcar com as consequências da ira do Gato Malhado, processo por colúnia, umas bufetadas, o bico arrancado, quem sabe lá o quê, ou mentir e ficar com fama de covarde, de cúmplice do assassino. Situação difícil, o melhor era não testemunhar. Em troca, rezou pela alma da Andorinha Senhá, ficando em paz com a sua consciência, uma chata cheia de exigências. A própria Andorinha Senhá sentiu que exagerara e, por via das dúvidas, voou para um galho mais alto, onde ficou bicando as penas num gesto de extrema feiceirice. O Gato Malhado continuava a rir, apesar de se sentir um tanto ofendido. Não porque a Andorinha o houvesse taxado de mau e sim por ter chamado de feio, e ele se achava lindo, uma beleza de gato. E elegante também. Pai, tu me achas feio? De verdade? Feíssimo! Reafirmou lá de longe a Andorinha. Não acredito! Só uma criatura cega me poderia achar feio. Foi convencido! A conversa não continuou porque os pais da Andorinha Senhá, o amor pela filha, superando o medo, chegaram voando e levaram consigo, ralhando com ela, pregando-lhe um sermão daqueles. Mas a Andorinha, enquanto a retiravam, ainda gritou para o gato, até logo, seu feio! Foi assim, com esse diálogo um pouco idiota, que começou toda a história do Gato Malhado e da Andorinha Senhá. Em verdade, a história, pelo menos no que se refere à Andorinha, começara antes. Um capítulo inicial deveria ter feito referências a certos atos anteriores da Andorinha, como não posso mais escrevê-lo, onde devido, dentro das boas regras da narrativa clássica, restaram-me apenas suspender mais uma vez a ação e voltar atrás. É, sem dúvida, um método anárquico de contar uma história. Eu reconheço, mas o esquecimento pode ir por conta do transtorno que a chegada da primavera causa aos gatos e aos contadores de histórias. Ou melhor ainda, posso-me afirmar um revolucionário da forma e da estrutura da narrativa, e que me dará o imediato o apoio da crítica universitária e das colunas especializadas de literatura. Este foi o texto que eu li. E aí E aí